Música Meus pesados irmãos, hoje então começamos o tempo sagrado do advento Um novo tempo litúrgico, portanto um novo ano eclesiástico Nós também nesse novo ano eclesiástico somos convidados pela igreja a renovarmos a nossa vida A renovarmos a nossa vida espiritual Nós já estamos no ano de 2015, se formos olhar a liturgia Todo o tempo do advento tem como centro, meus amados irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo Jesus é o grande centro da igreja para o qual todos nós devemos voltar o olhar E no tempo do advento, que é esse tempo de preparação para a vinda de Cristo Advento quer dizer chegada, quer dizer vinda E vinda do Filho de Deus Nós todos somos convidados pela igreja a nos dispor bem para recebê-lo Recebê-lo no Natal Para isso a igreja coloca quatro domingos Os quatro domingos do advento simbolizado Naquelas quatro velas da coroa do advento Em que nós somos convidados a cada vez mais, dada a proximidade da vinda de Cristo Nos dispor para a sua chegada Nós podemos nos dispor de diversas maneiras Uma delas, talvez a mais necessária para todos nós Quando nós vamos receber uma visita importante na nossa casa Nós limpamos a casa e nós ornamentamos a casa Nós limpamos, tiramos as sujeiras, as desordens Colocamos as coisas em ordem, tiramos aquilo que está feio E também nós colocamos algo para embelezar Nós temos que fazer essas duas coisas Temos que tirar aquilo da nossa vida de cristãos Que pessoalmente, individualmente nós vemos A nossa consciência que precisa ser mudado, ser tirado E depois colocar algo para preparar, para receber bem a Jesus Esse é o fim Esse deve ser o objetivo de nós cristãos São Paulo, ele vai falar isso na sua primeira leitura De uma maneira bem plástica Dizendo que nós devemos renunciar às obras das trevas E nos revestir das armas da luz Não nos contentemos Apenas em celebrarmos o Natal de maneira externa De maneira materialista De uma maneira apenas bela por fora Vamos sim nos dispor para celebrá-lo bem e espiritualmente Que é o principal Depois do Natal Se nós tivermos disposto todas as coisas Na nossa casa, na nossa alma Para receber o nosso Senhor de fato Aí sim nós vamos celebrar um Natal de luzes Um Natal de fato colorido e bonito O evangelho de hoje A liturgia faz questão de colocar o evangelho Do final dos tempos Da segunda vinda de Cristo Por que é que Alguém poderia perguntar assim Por que é que logo no início do ano litúrgico No primeiro domingo do ano litúrgico A igreja coloca o fim Porque exatamente Nós temos que Nos dispor para o fim Nós temos que olhar qual é o nosso caminho Para onde nós estamos nos direcionando Em todas as coisas Diz um adagio latino Respite finem Olha o fim Em todas as coisas nós temos e agimos Por causa de uma finalidade Percorremos um caminho Para atingir uma meta É por isso que a igreja coloca logo O evangelho da segunda vinda de Cristo Com todos os relatos catastróficos Que os precederão O evangelista São Lucas fala Que até mesmo o céu, a terra e o mar Terão sinais Que precederão a vinda de Cristo E fala que os homens Vão mirar de medo Vão ter grande consternação Haverá grande consternação entre os povos Dado as coisas que estão acontecendo Mas é interessante Que por outro lado O evangelista São Lucas diz assim Falando dos cristãos Quando estes sinais Acontecerem Levantai as vossas cabeças Erguei as vossas cabeças Porque a vossa libertação está próxima Para nós cristãos A vinda de Cristo Não pode, não deve Nos causar medo Nós temos que nos alegrar Pela vinda de Cristo Para aquela pessoa Que viveu com Cristo Unida a nosso Senhor Durante a sua vida A vinda de Jesus Será um premiar Será um coroamento Da sua vida Será um receber a recompensa E não Um medo do castigo Por isso Que nós Temos que considerar sim Jesus como juiz Mas temos que considerá-lo Como pai Como amigo Como aquele que vai premiar O nosso trabalho O nosso esforço O nosso sofrimento Essa é a grande verdade Deste domingo Nós temos que nos alegrar sim Porque a nossa libertação Está próxima Mas para isso É necessário voltar A primeira leitura Em que São Paulo Nos dá aquela Forte recomendação Vamos ler aí Vamos pegar a primeira leitura São Paulo aos Romanos E São Paulo nos dá um recadinho Nos dá um chacoalhão E ele diz assim Já é hora O que está escrito aí? De despertarmos do sono Que sono é esse? Dessas pessoas que estão cochilando No sermão do padre? Também Não só Mas muito mais do que isso É despertarmos-nos Da nossa letargia Nossa, que palavra difícil, padre Eu vou falar os sinônimos Da nossa Nosso desânimo Na vida espiritual Da nossa tibieza Da nossa fraqueza espiritual É isso? Muitas vezes nós somos fortes Em tanta coisa Nós somos fortes Em trabalhar Somos fortes Em adquirir Um conhecimento maior E adquirir Por exemplo Uma especialização Somos fortes Em procurar Ter uma vida melhor Em casa Dar uma vida mais digna Para a família Ótimo Tudo isso é ótimo Mas nós não podemos ser Sonolentos Nas coisas de Deus Agora vamos fazer Um exame de consciência Será que eu Eu Não olha para o vizinho Ah pá Esse aqui está cochilando Olha aí Não É você Deu cochilando Não é só aqui não Deu cochilando Na vida espiritual Meio que adormecido Meio que desanimado Desesperançado Sem ânimo É isso que São Paulo Está dizendo Já é hora De levantarmos-nos Do sono Vamos Levanta Está na hora É o despertador Que toca O despertador É a nossa consciência Da voz de Deus Que diz agora Eu preciso melhorar Neste advento Eu vou me preparar Bem Ah padre Nos outros adventos Eu Vim à igreja Mas não foi Aquele advento Não foi aquele natal Mas esse Precisa ser Esse advento Precisa ser Para valer Neste advento Eu tenho que fazer O propósito Eu vou vir à missa Eu vou me esforçar Para fazer Uma boa confissão Eu vou me dispor Para o natal Eu vou perdoar Aquelas pessoas Que eu preciso dar O perdão Que me ofenderam Eu vou limpar Minha casa E não só isso Eu vou participar Da novena do natal A partir do dia Sete Nos bairros Eu vou participar Da novena na igreja Novena solene Que vai haver A partir do dia 16 Eu vou me dispor Mesmo que eu já esteja Hiper cansado Com o final do ano Mesmo que eu já esteja Estressado Mesmo que eu tenha Problema de família Mesmo que eu tenha Dificuldade Mesmo que me falta Dinheiro Me falta saúde Eu vou me dispor Para me levantar Do sono Eu vou acordar É isso Essa é a grande mensagem Que São Paulo Fala aos romanos E é nós Portanto Vamos guardar Essa frase Já é hora De despertarmos Do sono Eu preciso Me levantar Levantar de que lugar? Do banco? Não só do banco Eu preciso me levantar Do meu próprio Estado espiritual Eu preciso Progredir Aí sim O natal Vai ter sentido Aí sim Quando a gente Colocar aqui O presépio E colocar E armar O presépio Com aquela Árvore de natal Com todos os seus Enfeites Nosso natal Vai ser diferente Porque nós Nos preparamos Espiritualmente Não só Materialmente Comprando lá O panetone O chocolate E o chester Não só isso Mas principalmente Nossa preparação Espiritual Então pensamos A Nossa Senhora Aquela que preparou Jesus Aquela que se preparou Para receber Jesus Também Aquela que esteve Com Jesus E preparou Todas as coisas Dispôs Todas as coisas Para sua chegada Que ela nos ajude Também A nos dispor Espiritualmente O melhor possível Para Deus Não vale O 99% Para Deus Tem que ser 100% No mínimo Devemos dar a Deus O máximo Já dizia o santo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém 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 Amém